Eu sou Rafael Kallix, diretor científico do Instituto Oncoguia, e agora nós vamos falar um pouco nesse podcast a respeito de princípios do tratamento do câncer de pulmão. O câncer de pulmão é classificado hoje em dois grandes grupos, o chamado carcinoma de pequenas células e o outro grupo carcinoma não pequenas células. Esse segundo grupo é subdividido em diversas doenças com base no que o patologista vê ao microscópio. E a importância disso é que existe dentro de alguns subgrupos determinadas classes de tumores com base numa classificação que a gente chama de molecular ou com base de características genéticas que prevém que a doença pode ser mais ou menos agressiva e mais do que isso que prevém que o paciente pode ter um benefício maior ou menor com determinadas medicações modernas. Então, hoje em dia, não basta alguém ter o diagnóstico de um câncer de pulmão, a gente precisa classificar entre câncer de pulmão pequenas células ou não pequenas células e não basta dizer que se trata de um não pequenas células, é preciso caracterizá-lo dizendo se existem determinadas mutações, mutações de determinados genes, porque com essa informação como um todo é que o oncologista e o cirurgião poderão trabalhar no melhor estabelecimento de um plano de tratamento para este paciente individual. Via de regra, os cânceres de pulmão não pequenas células, eles são tratados com cirurgia sempre e quando se acredita que eles podem ser completamente ressecados, ou seja, que a cirurgia conseguiria extirpar a totalidade da doença e isso com base no que exames radiológicos visualizam. Então, hoje em dia, a gente incorpora um exame bastante sofisticado chamado PET-CT, P-E-T, tracinho CT, no diagnóstico e estadiamento do câncer de pulmão e quando este PET-CT não mostra doença contralateral ou à distância em relação ao tumor original e quando uma avaliação global entre o cirurgião e o oncologista e via de regra um radioterapeuta concluem que se trata de fato de uma doença ressecada, o tratamento desses pacientes costuma ser a cirurgia com intuito curativo. No entanto, existe uma grande proporção de pacientes que quando são diagnosticados já tem uma doença que não permite a esperança de você conseguir curá-los com cirurgia e nestes casos se lança a mão seja de radioterapia associada à quimioterapia ou às vezes em situações mais avançadas apenas quimioterapia, mesmo que com intuito paliativo. Nos últimos anos vem aparecendo algumas medicações que são terapias-alvo que alvejam determinadas proteínas ou determinados produtos dos genes dos tumores e ao alvejar estes tumores podem ter uma grande chance de induzir respostas ou induzir diminuição no tamanho dos tumores, tanto o tumor original quanto os tumores ou as lesões metastáticas. E isso, obviamente, só pode ser previsto com base na pesquisa desses alvos terapêuticos, desses alvos para as novas medicações. Então, lamentavelmente, apesar de muitas vezes a gente considerar que se trata de um paciente curável com a cirurgia, a gente acaba encaminhando esse paciente para a cirurgia e ele acaba operando e, no entanto, numa razoável maioria desses pacientes, ao longo do ano ou dois anos seguintes, a doença volta a se manifestar. Por quê? Porque, lamentavelmente, já no começo existia uma célula, duas ou dez ou mil que não eram visualizadas por nenhum teste radiológico e que podem ter determinado que a doença já estivesse se espalhando microscopicamente e, um ano depois, ela se manifesta macroscopicamente, ou seja, ela se manifesta num tamanho tal que é visualizado numa tomografia ou mesmo que causa sintomas. E, nesse momento, então, a gente tem que lançar mão do tratamento paliativo, seja com quimioterapia, seja com a associação entre quimioterapia e terapias-alvo, seja com terapias-alvo. Hoje em dia, a gente tem no armamentário dos tratamentos quimioterápicos, vamos dizer assim, ou tratamentos sistêmicos, várias medicações que têm algum grau de atividade contra o câncer de pulmão e isso tem levado um número cada vez maior de pacientes a terem uma sobrevida mais prolongada. E aí